Se o meu coração está partindo, eu posso namorar duas pessoas? Ah, Tiba, eu não sei, mas se você quiser me dar um sub, meu parceiro, funciona também. Mas se quiser jogar mais amanhã, é nóis. Nosso dueto rumo, mano. O Yoda que chamou? É. E você sabe como ele é sentimental, né? É. Tipo... No chama, ele fala assim, então. É. Eu já falei, tipo assim, não, mano. No que eu falei não, ele já abriu a stream do Jukes. Começou a... Du, Jukes. Du, du, du. Jugu gamer, Jugu gamer. É o Ranger lá? Meu amigo, eu vou ter que dar uma aula de jungle pro Ranger? É o Ranger absoluto. É o absoluto? Ah, Rise. Ah, tá de boa. Eu dou uma aula de jungle pra eles. Aí, Titã, já manda um salve aí pro meu vídeo aí. Estompando pro players, fit titanzada. No Dali. A ver, sabe. Aê, Dali. Tá fazendo quantos vídeos aí? Três? Ah, já vai sair a série aqui, mano. Voltando pro Ranger, fit, titã, resgate. Pô, eles não guardaram, né? Sim, dá pra matar a Jana. Tomou, tomou, tomou. Já morreu, morreu. Morreu, morreu. Ela ia morrer só pra nós, tá? Valei. Legal, eu não peguei nem assist, porque eu não queria roubar aqui. Piritanso, né, velho? Mandou pra frente com uma pateta. Toda vez esse cara faz isso. Toda vez. Pô, você quer levar eles? Dá pra fazer. Eu vou fazer o blue e já vou brotar. A gente tem que matar eles nível 1. Sim, a gente vai tá nível 2. A Jana morre de novo. Ela tá sem flash. Tem que ser nela. A Jana. Ele tem que começar o... O Braum. Vou ver se ele tá fazendo o off. Calma. Vai no off dele. Vai no off dele. Vai no off dele. Ele tá no topside. Dá só pra frente aqui, tá? Tá sem HP. Se quiser matar, só vem pular a parede aqui. Eu vou flashar mesmo. Foda-se. Olha lá. Só morre, filho. Mano, eu vou flashar aqui. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, não, não. Louco, velho. Olha o tanto de wave, viado. Não dá pra fazer isso. Mas dá... Vou, 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 vou slow. Vou, vou, vou slow. Vou, vou, vou. Nossa, mano. Tô doido. Você é maluco. Tô doido, hein, doido, hein, doido. Eles são agressivos lá, tá? Eu quero aí. Eu só tô enchendo o tanque aqui. Dá pra ir. Level 3 já. Pegou nela, pegou nela. Eu tenho Guardian. Se ela bater na gente, só mata. É, titanzada. Se a gente jogar duo pra sempre, é top 1 e top 2. Fácil. Ah, falei. Vem brincar, velho. Eu sozinho sou muito troll, mas com do bom. Eu fiz exatamente isso, mano. Com o BRTT no time e com o Mills do outro lado, com o Renanzinho. É dive top, hein, mano. Eita, que é isso? Nossa, o cara perdeu o quê? Ah, não é não. Tá saindo. O Rek, sai, tá aí. Ele não apareceu top, ele tá bot side. Mas o maluco foi solado lá, porra. Tava mó bem, não traumou os ganks da Rek. Mano, você puxa isso aí pra nós e drag? Dá pra você fazer pela parede. Angel Medeiros, valeu pro Sub, meu parceiro. Seja bem-vindo. Eu acho que ela viu, hein. Tô subindo. Pode ir fazendo. A bot lane não sobe. Tamo 2v2 aqui, eu pedi ajuda. Guivara, já. Ah, sim, eu acho que seja uma situação boa. Ah, eu vou dar aqui. Já, já, Guivara, Guivara. Por que eles não tentaram contestar? Não era ruim, não. Eles contestaram. Porque o monte deles tá 0 todos. Eu queria dar uma farmadinha até pegar 6 pra votar aí, hein. A gente faz play no 6 do Brawl e no meu 6, eu acho. Vem roubar o blue dele, cara. Vem roubar o blue dele. Que isso? Ah. Ô, Pimp, tem pressão um monte, velho. Quer matar o Ryze? Quer matar o Ryze? Sobe, sobe, sobe. Tá, vamo aí, então. Caso aí deu B. Olha isso aqui. Eles perdem, eles perdem. Só mata, só mata, só mata. Só mata. Tá, tá, vamo aí, tá, vamo aí. Tô sem 8, não acompanha. Pô, subiu um doce aqui. E três top, caralho. Zoio. Vem, Brawl, vem, Brawl, vem, Brawl, vem, Brawl, vem, Brawl. Não tem 8, não. Tem 8 em 15. Eles sabem, tem vocês aí. Gloob, gloob. Os caras tão chutando. Ô, eles não tem ward, não. Eu fiz o sapo aqui, nem tentaram roubar. Tá com dois cara, Deg. Nego, acho que você tá aqui ainda, tá? Os caras não tem visão. É que tá aqui, viu? Ah, vai tomar no cu. Eu queria ter pego a Jana, mano. Acho que a hack tá aqui. Fica ligado aí, mano. Acho que eles vêm. Pô, Brawl tem ult, mano. Ulta, Brawl. Aqui. Calma. Passa F. Tô com 6, Zé, Jana. Tô com muito gold. Vou dar B pro DG. Continua, pô. Continua. Tá moral? Preciso puxar essa wave, sim. Preciso resetar junto com você. Ah, os caras vão parar o nosso B. Tem uma hack aqui. Mas esse aqui não, né? Ah, tá. Eu achei que era em mim essa porra. Eles vão full, hein? A gente vai ter TP. Dá pra gente fight after. Agora você falou diferente. Dá pra gente fight after. Da última vez você falou... Faz drag after. Por quê? Por isso que eu buguei. É... Não, não, não. Você falou drag after. Pega o seu editor. Não, não, não. Você tá trolando. E volta, porque senão eu pego o zero e eu mostro pra você. Ele tá trolando, velho. Gente, fight after. Fight after. Boa, mano. Eu não fiz o mesmo curso que você. Traduz aí. A gente fight after. Uma assim, cara. Ah, rise and prince. Pega o seu editor e mostra aí pra você ver, velho. Tá louco. Eu não falei isso, não. Você vai puxar outra wave, né? Pegar esse... Pegar editor é meio... É milhado, velho. Tá dando uns pega no seu editor? Pô, na moral, eu falei pros caras que ia jogar uma, mano. Tô até querendo jogar outra, mano. Ah, foda, né? Fica me abandonado aí, cara. Meu amigo. Tem que querer ser dramático. Meu amigo, mas o dueto tá no dale. Assim, se tu quiser pegar topinho hoje... Ah, que isso? Tem alguém aqui. Caralho, os caras vieram mais pra cima de mim, viagem. Vamos levar a toa aí só. Caralho. Ele tá no arauto, ele tá no arauto. Só deva, só deva, só deva. O grau tem F, mano. Ué, ele não tá no arauto. Corre para o arauto, corre para o arauto. Eu vou puxar essa daqui e vou correr para o arauto. Você não quer dar e vai pegar T2 e... Não, 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 muito ruim, pô. Não pode deixar ele fazer o arauto. Se a gente tá tão na frente assim, só corre, só corre para o arauto. Corre para o arauto. A gente tem que fazer, pô. Eu vou fazer aronguejo e blue. Como assim, blue, mano? O quê? As break mid ali. Do cara, velho. Né? Ô, ô, o Pimp. Presente. Ele vai ter o quê para formar, falei? Ah, não sei, mano. Ele acha uns campos aí, velho. Que campos ele vai achar? O arauto aqui que eu tô solando. É, sim. Titãs a da coach. Ah, no ovo. Ele era o Taiso aí, hein, mano. Não dá para o arauto agora. A gente não tem visão de ninguém, pô. Só da B, vai certo? Falou, vamos olhar, então. Faz os bagulhos mais suaves. Fazer os bagulhos risca aí, arrombado. Ó, tinha o Luciano no mapa, não pode? Titã capitão. Mano, o que eu acho que a gente faz? É arauto ao top. Não, porque o mid vai abrir as sites para a gente. A gente tem que, tipo, puxar essa wave do top, pegar a visão primeiro, e depois puxar de novo no top, e aí, quando eles estiverem respondendo, a gente arauta no mid. Ó, puxei uma. Essa daqui é para pegar a visão. A próxima é para pegar, e depois na terceira, que é a wave de catapulta, a gente salta arauta. Ó, tem red? Ou nem? Tem galinha. Com visão? Vou pegar a próxima. Na próxima a gente arauta já. Ó, eles vão responder, essa daqui na torre. Já tem que ir para lá. Só o mid tomando dive. Muito ruim, muito ruim. Então vou rotar, vou rotar. A gente tem que te fightar, pô. Eles não ganham, não. Eles não podem estar aí, não podem. Ele está roubando essa galinha. A gente vai soltar arauta. O Luciano está top e a Juna foi base. Solta arauta, solta arauta, solta arauta. Solta arauta. O cara vai te parar. Estou chegando. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Continua, continua, continua. Vou araldar. Arauta, arauta, arauta. Na frente do cara, para mostrar que eu sou pica. Na frente do cara, para mostrar que eu sou pica. O Juna vai vir. Filho da puta, velho. É, tu é pica mesmo. Ah, se foder, mano. Você viu o que ele fez, mano? Mano, me disse se isso foi o Orph, velho. Como é que a Juna fez, velho? Ih, porra. Foi o Orph pra caralho. Foi o Orph. Mano, ela é... É sem maldade, porque a gente ia levar duas torres, tá ligado, né? Mano, mas os caras se mataram, velho. Nunca que isso foi o Orph. Tem que ir para o Dragon agora. Aquela torre do top vai impedir a gente de ganhar o jogo. A gente tem que levar o mais rápido possível. Eu tenho uma Rick Sack aqui, velho. Mano, eu não destaquei a porra do Q. Eu tenho que pegar um item de chique da T, velho. Eu tô trocando, velho. O Vale aí, né? Tava na promoção, vale. Nossa, mas o Ranger me marotou agora. O Dragon é deles, pô. Só vem direto para o top e roubar o Red dele. Ele vai continuar vindo seco, na moral? Só vem, só vem, só vem, só vem. Faltou mana. Ó, velho. Tem Red, viu? Tem os campos dele bot side, você virou amigo? Tem nem a campo, olha lá. Não tem Lobo. Olha o Ryze e o Thunder. Eu já ia me fuder ali. Menos o Lobo. Tem esse aqui, ó. Ah, mas o Ryze e o Thor ali, eu ia me fuder. Você quer que eu feed os caras, né, Titã? Fala aí. Pô, que é isso? Os caras tão doidos? Vai, 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 vai. Foda-se. Duvido se eu tá. Nossa, você ia, velho. Você é muito louco, mano. Tem os top watch, porra. Eu vou lá. Matou ele agora. Ah, filho da puta. Chesky, vou usar o macro, cadê? Tem baro? Tem, vamos aí, pô. Vou amassar seu crânio, Jurimpi. E ajeje. O Ranger, tá tiltado, Titã? Me responde. Tá. Vou ter que jogar outra, mano. Vai ter que ser, né? Casinha foda, velho. Ai, velho. E agora? O que eu faço, rapaziada? O Dueta tá arrumando muito, mano. Deixa eu ver se os caras arrumaram outro cara ali. Yoda, Boi, Cabu, Dócio. Nossa senhora. É, mancada com os caras. Muito obrigado, rapaziada, que tá acompanhando a live aí. Sejam bem-vindos. Do Sky 700 já. O Biritrab vai ter que... O Biritrab não, quer dizer. Eu não sei qual a nossa cena. Valeu, Biri. Biri, ali. Dá, ali. Hã? Biri, ali. Biri, ali. Biri, ali. Biri, ali vai ter que se desmanchar agora, né? Porque o cara tá me traindo, velho. É.